E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu vou levar uma pessoa aqui pra andar de XJ6 comigo pela primeira vez! É a Katelyn. Ô Katelyn, você já andou de XJ6 alguma vez na vida? Não. Não? Deixa eu te perguntar, você tem medo de andar de moto? Muito. Sério? Eu tô com medo aqui, já meu coraçãozinho tá quase saindo pela boca. Ó, vai ser a primeira vez que você vai andar comigo na XJ6 e eu quero muito ver a sua reação, sabe? E por isso que eu tô de boa hoje, entendeu? A Camila já andou comigo e fala pra ela, Camila. Só tem uma coisa pra falar pra ela, morrer de medo, porque eu... Para de assustar ela, Camila. Na boa, Mike, eu quase moro ali. Não, mas... Sério, eu passei muito medo. Mas dá tanto medo assim? Não dá tanto medo assim? Dá. Tá, você tá querendo apavorar ela, véi. Katelyn, não é desse jeito, ela tá querendo te assustar, tá? Eu tô com medo, tá? Ela tá querendo te assustar. Gente, juro, a minha reação vai ser, vocês vão ver o meu coraçãozinho saindo pela minha boca. Ó, a XJ, ela é muito de boa, a XJona aqui, ó. Pra ver, eu vou dar uma ligada, Katelyn. Você ouviu o barulho, porque você não ouviu o barulho dela pessoalmente, né? Só por vídeo, né? Então eu vou dar uma ligada. Como você acha que ela vai se sair nesse rolê comigo? Ah, se sair, eu acho que ela vai sair bem, mas ela vai ficar com medo, hein? Dá o Michael louca na cabeça. Acelerando o tijotão, não sei não, hein? Katelyn, você tá pronta? Vamos lá? Vamos acelerar essa moto? Não, tô pronta não. Não. Tá todo mundo me botando medo aqui. Tão te apavorando, Katelyn, mas porque eles queriam ir na garupa comigo, eu tenho certeza. Ó, aí, depois eu quero ver o que você acha. Eu não vou, não, tá doido? Não, é ela. Não, não. Primeiro rolê dela de XJ, eu quero ver no final do vídeo o que ela vai ter a dizer pra gente. Já vamos deixando o like aqui nesse vídeo, se inscrevendo no canal pra gente trazer mais vídeos tipo esse aqui. E também, não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Me segue, segue a Katelyn, me segue a Camila, Eduardo, que tá tudo aparecendo aqui. Ó, Katelyn, só vem aqui pra você ver o jeito que vai ser. Você já sentiu o drama aqui, ó? Dá XJona, Katelyn. Qual a sequência aqui? Hã? Quer recarar a mini moto? Combina com a sua roupa, né? We are. Mas hoje o rolê é de XJ6, Katelyn. Hoje não vai ter jeito, né? Quem sabe outro dia eu deixo aí ela, eu botar a mini moto, né? Deixa pra mim nos comentários. Você nunca é dona XJ6? Eu não. Então você vai ter que fazer o seguinte, você tem que subir ali, ó, e rezar muito, tá ligado? Acho que ela tá meio com medo, hein? Cara, eu acho que ela supera essa. Supera. Supera, hein? Supera, hein? Eu vou passar a colher. Eu acho que ela supera, hein, Eduardo? Supera. Ih, tranquilinho. É de boa. Supera? É de boa. Freio da XJ? É verdade. Tá travado, olha aqui, ó. Ela não tá freando, velho. Nossa. Não, não, não quero mais. Não, relaxa. Tá botando... Bom, vamos lá então. Partiu. Primeiro rolê dela. Já não sei se foi. Bora lá. Galera, hora da verdade. Será que ela vai ficar com medo aqui? Não corre, pelo amor de Deus. O que você acha? Você acha que é muito barulhenta? Oi? Você acha que é barulhenta? Lógico. Não, não. Não, não. E a moto nasceu pra ir da frente, galera. Nasceu pra ir da frente, mano. Sei lá, ele travou, velho. Vamos ver a cara dela aqui, mano, quando ela descendo a moto. Primeira vez na XJ, aí, ó. Dá medo ou não? Meu coração realmente tá saindo pela boca. Eu vou sair voando dessa moto. Eu ainda nem acelerei. Não, cara. Eu ainda nem acelerei. Eu ainda nem acelerei, rapaziada. Eu ainda nem acelerei, hein? E eu já tô bem com medo. Eu vi na hora que acelerar mesmo. Na hora que acelerar de verdade. Segura! Não, não, não. Cuidado, pelo amor de Deus. XJ, não esgala muito, mano. E aí, conta pra mim. O que você tá achando desse primeiro rolê de XJ6 na sua vida? Eu acho que esqueceram de enterrar meu corpo. Eu já tô morta. É o quê? Já tô morta, meu Deus do céu. Ah, você tá vivinha? Você tá viva aí da Silva? Ei. Dá a esticadinha pra você ver. Tá vendo? Não, eu tô morrendo. Não, eu tô morrendo. Chega! Chega, eu não quero mais. Não, eu tô querendo. Mano, o problema da XJ6 é que dá pra ouvir nada, velho. Dá pra ouvir nada que ela tá falando, tá ligado? Vocês devem estar ouvindo por causa do microfone, velho. Eu não escuto nada, velho. Jesus, amado, Pai Celestial, esquecer de me levar pro céu. Não entendi. Tô tremendo já. Tremendo? Lógico. Tremendo por quê? Você tá com frio? Eu não tô com frio, não. Tô com medo. Ixi. Ai, gente do céu. Ei, você nunca andou de moto grande? Nunca na minha vida. Eu acho que no máximo foi uma bizinha. É? Uma bizinha? Aham. Olha a diferença, né? Pelo amor de Deus. Não, não é mesmo? Olha a XJ6 aí, velho. Pipoqueira. Meu coração, Senhor, me abençoa. Você tá rezando? Lógico. Ah, larga não, velho. Olha lá, galera. Mano, se ela tá com medo... Imagina, imagina se fosse... Não entendi. Se você nunca tivesse andado de moto, uma pessoa te levando... Não entendi, é? Do jeito que você é louco... Aham? Se você nunca tivesse andado de moto... E aí, uma pessoa fosse andar com você, igual você tá correndo comigo, você não ia ficar com medo? Ah, eu nem ia subir na garupa, hein? Ah, você tá fazendo medo. Eu nem ia subir na garupa. Eu ia vazar. Não faz isso, não faz isso. Ah? Meu Deus do céu. Eu vou voar. Ah! Chega já, eu acho que deu. Tá bom? Não entendi. Deu já, tá bom. Não, calma aí, eu vou dar uma esticada. Não, chega. Ixi, tem umas partes de esticada ainda. Tem esticada pro rolê inteiro. Você consegue me ouvir? Hã? Você não consegue ouvir o que eu tô falando aqui com a galera, né? Sim. Não, né? Não, tô ouvindo um pouco. Só o vulto da voz, né? Não, tô ouvindo um pouco só porque o barulho da moto não deixa. Segura, cara, moleque. Segura. É, moleque. Mano, será que dá tanto medo assim, galera? Mano, igual elas falam que dá, mano. Eu acho que deve dar tanto medo assim, não, é? Mano, né? A XJ tona aqui é de boa, tranquilinha. A XJ é safe, mano. Eu acho que deveria pegar a minha reação porque se as pessoas vissem o meu rosto agora, ia ser de espanto. Minha cara. Eu não entendi, Cat. Eu acho que as pessoas deveriam ver meu rosto agora porque ia estar de espanto. Eu quero ver sua cara na hora que vai descer da moto. Aí eu mostro seu rosto. Meu cabelo vai estar lá em cima, eu vou estar com os cílios na cara, o outro vai ter que sair voando. Olha que drama, olha o drama. Mulher e os dramas, né, mano? Vai andar lá assim, virar aqui, ó. Tá pensando aí. Nossa, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora que eu lembrei que a moto estava sem freio. Ai, galera. Amelece muito o like esse vídeo, hein, mano? Eu vou falar pra você. O lesão brabo aqui com ela. Pancada, hein, mano? 50 mil likes aí, rapaziada. Conto com a ajuda de vocês aí. Deixa o like aí. Mas é o seguinte. Vou acelerar aqui, mano. E vou pular em casa. E descendo lá eu quero muito ver a cara dela. A reação dela, tá ligado? Com esse rolê, mano. Quero ver a cara dela, a reação dela com esse rolê, tá ligado? Segura! Esse jatão causa demais, mano. Todo mundo olha, velho. Todo mundo fica olhando, todo mundo... Todo mundo fica de zóia, velho. O bagulho é louco. Jatona causa muito. Você tá maluco? Tá vendo o meu estado? Não. Primeiro rolê de jota aí, ó. A gente nunca esquece. Gente, eu acho que o Sirius meu ficou lá onde a gente passou. Meu coração parou em outro lugar. Mas agora fala aí, deu muito medo? Igual eles estavam te apavorando ou não? Eu acho que eu fiquei com mais medo do que eles falaram. Mais medo do que eles estavam te falando do que de andar na moto mesmo? Não, deu mais medo de andar na moto do que eles falaram. Ah, mas eu fui tranquilo. Foi, aham. Porque a moto tá sem o freio da frente, aí eu fui mais de boa. Foi de boa? É. Tá brincando com a minha cara? Não, pô. Lógico que você não foi de boa. Eu fui de boa. Eu não quero mais. Eu não quero. Eu tô de boa. Tá, agora eu quero... Você andou na XJ. A CB1000? Tá fazendo o escape. O dia que a CB1000 estiver aqui, aí você vai andar comigo, aí você vai ver o que que dá medo. Eu vou embora antes. Não, eu te busco, rapaz, vai fazer esse vídeo. Vai. É, só pra você passar o medo da CB1000. Você me apontar e colocar ali em cima, eu vou, senão eu vou. Ela tá apavorada ali, tá falando que ficou com medo. Você acha? Ficou com medo? Eu desci o cabelo desse tamanho, meu amor. Hã? Não, eu desci o cabelo desse tamanho. Drama aí. Mas aí desbolou, não é? Não. Mas é gostoso? Aí eu falei. É gostoso, mas eu fiquei com medo. Aí depois que ele tava lá e que a gente tava lá, eu lembrei que o freio tava estragado, eu comecei a gritar, pelo amor de Deus. Eu tava deslando. Entrou aí, chama. O Maik é piloto profissional. Piloto profissional, falei do ano. Piloto profissional. Bom, rapaziada, deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse rolê. Eu vou tá lendo o comentário de todo mundo aí, então capricha. Lembrando que tá saindo vídeo novo no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então deixa o sininho de notificações ativado. Por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu. Fui. Fui.